E a Usaflex lança nessa edição do CITU uma coleção nova de bolsas, todas feitas em couro, com a qualidade que a gente já conhece dos calçados da Usaflex. E tem uma aposta nova da fabricante, já super conceituada no mercado de calçados, que está com uma linha bem legal de bolsas, então tem um mix bem interessante. É um cornerzinho ainda pequeno dentro do stand, mas o projeto é aumentar essa produção e ter mais um atrativo para os lojistas. A empresa está comemorando os resultados da feira. Só no primeiro dia já houve um crescimento de 25% em relação ao que foi negociado no primeiro dia de 2016. Ou seja, sucesso total, inclusive o pessoal da direção da empresa está preenchendo espaço maior para a próxima semana.